A Momilong Legs entrou no nosso mundo de Minecraft E o nosso objetivo é fazer 7 trollagens para ela sair do nosso mundo Galera, acabamos de achar a casa da Momilong Legs aqui no Minecraft Marcelo, vamos entrar, ela é rosa Eduardo, eu tô nem aí que ela é rosa, tu acha que eu vou entrar na casa da Momilong Legs? Será que eu tô maluco? Vai sim, porque você é doidinho, menino Vamos entrar logo aqui, menino, vem cá Vamos, vamos, Eduardo, vamos ver o que tem aí Olha o tamanho da porta da casa da Momilong Legs É quase do teu tamanho Mentira, galera, a Eduarda parece uma formiga Eduarda, olha a TV da Momilong Tem o quarto dela, Eduarda Olha a cama dela Marcelo, Marcelo, peraí Ela tem uma porta desse tamanho Um sofá desse tamanho E uma caminha dessa Ela é maluca, né, Eduarda? Ela é a Momilong Legs Deixa eu testar a cama dela pra ver se é confortável Que isso? Oi, Eduarda, eu acho que você deitou um pouco errado na cama, né? Você tá com o pé no travesseiro e tá flutuando Ih, Eduarda, você é maluquinha, galera Me desculpa qualquer coisa aí Inclusive, Eduarda, aqui também tem um banheiro da Momilong Legs, ó Olha, ela tem um vaso Teste o vaso pra ver se tá funcionando aí, Eduarda Rapidão Ai, Eduarda Nossa, ele tá fedendo Não, você que peidou, tá? Eu escutei, Eduarda Marcelo, eu tive uma ideia aqui pra gente trollar ela A primeira trollagem? Qual vai ser, Eduarda? Olha, eu tenho uma caixa de som que faz barulho de peido Vou botar ela bem aqui atrás do vaso E quando ela sentar, o que vai acontecer, Eduarda? Nossa! O que vai acontecer era o contigo Nossa, Eduarda, eu nem tô peidando, filho Ela vai achar que ela que tá peidando Ai, Marcelo, você peidou sim, tá perdendo Foi sem querer, Eduarda, escapou, escapou E, galera, pra gente ver isso tudo A gente vai usar câmera de segurança Aqui no banheiro da Momilong, ó Fih, vamos ver bem a privada dela Ver se ela vai cair nessa trollagem, Eduarda Tá escutando, Eduarda? Sai, sai, sai Ela tá chegando, ela tá chegando Olha lá, Eduarda A Momilong está chegando Meu Deus Olha ela Será que ela vai passar na porta dela, Fih? Que ela é tão grande Que eu acho que ela nem passa na porta dela Passou, vai passar, passou Ah, chegou em casa, né, Momilong? Só que você não sabe que tem uma trollagem esperando Ela não vai perceber Olha lá, Eduarda, ela vai fazer cocô Vamos mudar de câmera Olha, olha Ela gosta da privada É, confortável, né? Mas, Eduarda, ela não sabe que a gente vai botar barulho de peido Pode dar play aí no barulho de peido Vai, 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 vai Ela tá ficando maluca Olha lá, Eduarda, ela tá indo embora Deixa eu ver Ela foi embora Ela foi embora Ih Deu certo a primeira trollagem Eduarda, inclusive, eu tive uma outra ideia de trollagem Vem cá, corre aqui, corre aqui Tá vendo, Fih? Aqui é o chuveiro Bateu com a cabeça aí, garota? Bati, bati Ó, aqui é o chuveiro da Momilong Legs Ó, se você toma um banhozinho que você tá precisando, né, Eduarda? Faz cinco anos que você não toma banho Para de palhaçada que a água tá quentinha Então, tá quentinha, mas pode ficar um pouco mais, Eduarda Sabe por quê? Ó, vem aqui atrás Aqui é a caixa d'água da Momilong Legs Mas, Marcelo, me fala o que tu vai fazer aqui Então, Eduarda, eu vou tirar a água da Momilong Legs E vou botar lava, Eduarda Eduarda, ela vai querer tomar um banho quentinho, né? Porque tá frio Aí, quando ela ligar o chuveiro Vai sair uma água tão quente, tão quente Que ela vai sair correndo Vai queimar a bunda dela, meu Deus do céu Exatamente, Eduarda Ó, vamos fechar aqui Agora é só esperar ela chegar Que daqui a pouco ela tá chegando Meu Deus, eu preciso tomar um banho Olha lá, Eduarda, ela chegou pra tomar banho Mal sabe ela que vai tomar banho de lava Olha lá, ela tá indo pro banheiro Pra onde tá o banheiro? Aqui, ó Aqui, o banheiro Ah, Eduarda, ela ali, ó Vamos pegar Ela vai ligar Ah, meu Deus Tá muito quente agora Ah, por que será que tá quente, né, Momil? Eduarda, ela tá entrando em desespero Ah, Eduarda, ela deixou até aberto o chuveiro Cadê? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Fiquei até com pena Mentira, eu não guardo a mão da Momilong Legs Essa foi apenas a segunda das sete trollagens que vamos fazer contra a Momilong Legs Beleza, galera Pra terceira trollagem eu vou botar um baú bem aqui Só que tem um porém Eduarda, eu vou encher esse baú aqui atrás Tudo, mas tudo, mas muito todo de TNT, Eduarda Meu Deus, você vai matar a bichinha Vou nada, filho Só vou dar um susto nela, Eduarda Ela nunca morre Ó, Eduarda, aproveita e, ó Me ajuda aí, filho Vou botar TNT Você não vai ficar só olhando, não, né Amor de Deus Ah, não, Marcelo Eu não queria fazer nada Caraca Puxa Eu, hein, garota chata Marcelo Vem cá, tu não acha que isso aqui tá feio, não? É, Eduarda Eu acho que tá feio, né Eu tô pensando em botar um rosa Será que vai chamar a atenção da Momilong? Olha, a casa dela é rosa, né? É, então eu acho que vai chamar, né Pronto, agora sim tá rosa E agora sim a Momilong Legs vai vir aqui Mas, Marcelo, eu acho que só um buraco rosa não vai adiantar Mas, Eduarda, o que a gente pode fazer pra chamar ainda mais a atenção dela? Pera aí, meu filho, aqui, ó Não, Eduarda, não tem nada que chame mais a atenção do que... O Hugwug, né? Meu Deus do céu, o Hugwug tá no Minecraft Eu me li, eu me li Tá, Eduarda, vamos botar as câmeras de segurança pra gente ver ela se aproximando E quando ela abrir esse baú, vai explodir tudo O que é aquilo ali? Ah lá, Eduarda, ela viu, ela viu, ela viu Ela tá chegando perto Ah, meu Deus, é o Hugwug? É, Hugwug, vai lá conhecer ele, vai falar com ele Vai lá, vai lá Oi, Hugwug O que é que deve ter nesse baú aqui? Ela viu o baú, ela viu o baú Ela viu, ela viu Será que ela vai abrir? Ela tem que abrir Se ela abrir, vai explodir tudo Eduarda, pra nossa quarta trollagem, a gente vai fazer um sistema de barco infinito Ai, meu Deus, como é que faz isso? Eu vou te ensinar, Eduarda A gente vai precisar de um ejetor e botar ele bem aqui Depois disso, a gente vai pegar um observador e botar ele aqui Hum, pera, eu acho que eu errei Botar aqui, ó, Eduarda, pronto Agora, quando a gente botar outro observador aqui, ó Escuta, escuta Tá vendo que tá acionando o negócio aí igual doido, fi? Não sei da onde tá acendendo energia A boca dele tá aberta aqui, ó Vem cá Não, Eduarda, você não é boca não É o buraco que solta o barco Galera, a gente vai botar um funil aqui em cima E quando a gente tacar um barco, olha o que vai acontecer Vai ficar aqui o barco bonitinho, né, Eduarda? Ok, mas calma aí, Eduarda, calma aí Beleza, galera, enquanto a Eduarda tá ali andando de barco Eu vou fazer uma trollagem com a Eduarda também Sai daqui, Lula, sai daqui Em vez de botar apenas um barco aqui, galera Eu vou botar infinitos barcos Só que pra Eduarda eu vou botar um pouco menos Eu vou botar uns 15, 20 barcos Pronto, galera, olha só Tá nascendo uns barcos ali, acabou Agora eu vou pedir pra Eduarda subir Subir aqui e vocês vão ver o que vai acontecer Ah, Marcelo, meu barco quebrou Posso pegar esse? Pode pegar isso aí, Eduarda Só tem um barco aí só Marcelo, o que é isso, Marcelo? Eduarda, então, tinha só 50 barcos Só que parece que tem um, né Você vê o que que aconteceu Galera, causa essa explosão de barco Agora, Eduarda, vamos limpar esses barcos inteiros aqui E fazer tudo de novo pra Mom e Long Legs cair Ai, ai, que vontade de Natal Pera, tem um barco ali Ai, Eduarda, ela viu o barco, ela viu o barco Eu vou andar demais Agora ela só precisa chegar perto Ainda bem que tem só uma Isso, sobe no barco Pode subir no barco Fica bem Que isso? Eduarda, bugou tudo Ela tá parecendo um Blade Blade, meu Deus Ai, Marcelo, é muito barco Beleza, galera Pra nossa quinta trollagem Eu vou fazer um diamante falso, Eduarda Como assim diamante falso, Marcelo? Não existe? Existe sim, Eduarda Eu escondi TNT dentro de um diamante É basicamente isso Por exemplo Aqui tá um diamante, Eduarda Normal, não é? É, ué Inclusive, Marcelo Eu quero pegar esse diamante aqui pra mim Pode ficar à vontade É, não era muito diamante, né? Porque ele explode, Eduarda Eu botei TNT dentro dele Que que é isso, garoto? Marcelo, eu adorei Eu vou espalhar esse diamante aqui tudo, ó Eduarda, bota esse diamante aí E vamos esperar ela chegar Que ela vai querer pegar esse diamante Só que mal sabe ela Que tem TNT dentro, né? Meu Deus do céu Quanto diamante Eu vou pegar tudo pra mim É, mome Vai lá pegar Pode ficar à vontade, filho Diamante todo seu Pode Olha lá, Eduarda Ela tá indo, Eduarda Ela tá indo Ela vai pegar, ela vai pegar Tomara que... Meu Deus Marcelo e tudo Eu vou pegar É melhor a gente correr, Eduarda Eu acho que ela quer pegar a gente Corre, Marcelo Corre, corre Corre, Marcelo Corre Marcelo Eu tive uma ideia de trollagem Pra mome sair do nosso mundo De uma vez por todas Graças a Deus, Eduarda Me fala o que a gente tem que fazer Um buracão bem aqui embaixo Pode ir fazendo aí que eu vou vendo Ah, não Vai ser você que vai fazer Eu já tive a ideia Ah, não, cara Sempre eu Pronto, Eduarda Já fiz o buraco que você pediu, garota Agora o que precisa fazer mais? Agora, Marcelo Eu vou colocar esse bloco aqui, ó Aham Ué, mas você tá botando bloco de grama? Não, Marcelo Pera aí Meu Deus, Eduarda É maluquinha, gente Aqui, ó Aham, beleza Pronto, acabou E agora, Eduarda Você só tampou o buraco que tu fez, garota Marcelo, passa em cima do buraco É, eu vou passar em cima do buraco Não vai acontecer nada O que é isso? Meu Deus do céu Ué Meu Deus do céu, Eduarda Que coisa maluca, garota Mas, Eduarda Eu acho que tá faltando alguma coisa Por quê? Eduarda, eu acho que tem que chamar a atenção da mome Como que ela vai passar aqui no meio desse negócio falso, ó Fih, a gente tem que botar o negócio aqui no meio Eduarda, tive uma ideia Nunca pensei nisso Você não pensa, né, Fih? Porque deixa eu pensar aqui, ó Eduarda, ó Olha o que eu vou Eduarda Fih, nem se eu não fosse a mome Eu ia passar aqui, Fih Pra ver que bicho Meu Deus do céu Tá Então, Eduarda Vamos se esconder Que daqui a pouco a mome tá vindo aqui E quando ela tentar pegar o hug Ela não vai pegar E o melhor disso É que ela não voa, né, Eduarda Ela vai cair E nunca mais vai voltar Vamos lá, vamos lá, Eduarda Vamos se esconder Ah lá, Eduarda A mome tá chegando Agora é a hora, Eduarda É a hora da gente Eliminar ela do nosso mundo Eu tô com saudade de você Mas pera Será que isso é uma trollagem Da tudo e do Marcel? Não, não é uma trollagem não A gente nem trola você A gente também nem tá aqui Pode ficar tranquilo Pode chegar perto, Fih Pode chegar perto Não, nem tô vendo eles por aqui Deixa eu chegar um pouco mais perto Conseguiu, Eduarda Ai, ai, Eduarda Agora ela se foi A gente conseguiu vencer A mome long legs, cara Merece até uma dancinha da vitória Ah, Eduarda, isso Isso, isso Mexe o ropozão Eduarda Aham Dá uma olhadinha aí pra trás Rapidinho, Eduarda Ah, Marcelo Eu tô dançando Não, é Para a música Olha pra trás, Eduarda Dê, dê, deixa o like Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram Dê, dê, deixa o like